Os Servos de Deus No entanto, quando lanço os olhos para o futuro, fico de novo intrigado. Que horror está o homem preparando para si mesmo? Que sofrimento para este mundo? Estejam certos de que ele está preparando. Os padres sobre os quais você me contou eram heróis. E os heróis são todos cheios de lendas e inventam-se lendas a seu respeito. Penso que o homem moderno será esquecido, pois não há heroísmo nele, nas suas ideias e na sua vida. Ele é uma mediocridade, um zero que só quer uma coisa, segurança. Eis por que a ninhada de Satanás está tendo seu próprio caminho alegre hoje em dia. Não há ninguém para se opor a ele. Nós nos tornamos um mundo de crianças, com todos os vícios de crianças, tais como pequenos prazeres imediatos, insistência aguda, fúria e invectivas contra toda autoridade. Pior ainda, nossas autoridades mundiais, elas próprias, não são mais do que crianças, exceto quando são demônios. Um mundo de crianças e do mal. Você se lembra o que os juízes sempre dizem quando condenam alguém à forca? Que Deus tenha piedade de sua alma. Rose, em algum lugar deste mundo, entre os que têm dedicado sua vida a Deus, há homens e mulheres que pedem piedade por nós a toda hora. São esses os heróis, embora não ouçamos falar deles. Pode ser que, finalmente, suas preces irão salvar nossas almas. Não podem salvar nosso mundo. E isso nós sabemos. Os servos de Deus. Então, vamos ler. O que é 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 que é